E o deputado estadual Itamar Borges esteve na região ontem à tarde, ele visitou o SBT Interior em Rio Preto e comentou um pouco sobre a crise política que o país enfrenta. O que eu tenho percebido na tendência do Congresso é de apurar primeiro esses detalhes de prova concreta para eventualmente dar sequência. Há suspeita ou há acusações no aspecto daquilo que aconteceu do diálogo, mas de concreto efetivamente nada foi apresentado até agora. Eu tenho uma expectativa que setembro, outubro desse ano a economia em que pese todo esse cenário ela dê uma retomada da economia e da receita de Estado, União e consequentemente municípios e parcerias naturalmente que possam acontecer.